E olha que veio aí, hein? A Gisele e o Zaque beijaram, mas o beijo terminou em treta barraco com a Luana. Como essa história aconteceu? Quem disse o quê? Por que disse? De onde veio? Pra onde vai? Bom, eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Gueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado, recheado de muita informação, todos os detalhes do que rolou na festa da Fazenda 16. Você vai ficar sabendo agora. Afinal de contas, você me conhece, você sabe, né? Tô aqui pra te contar quem disse o quê, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfechos, os desdobramentos e muito mais. Então já vem macetando seu dedo no like, 5 mil likes pra esse vídeo. Então vem deixando seu joinha aí, nem que seja porque, por pena, acabei de chegar de São Paulo, nem dormi, tô gravando esse vídeo, entendeu? Vi a treta com os meus próprios olhos, eu acho que eu mereço seu like. Então por muito gentileza aí, deixa o seu joinha porque ele ajuda demais, tá? Vamos lá, Gisele beijou o Zaque, Gisele beijou o Zaque, mas antes disso teve polêmica também, tá? Por quê? Porque ela brinca com a Luana. Só que antes, a Luana tava dizendo que ia bater o sino. Bom, teve também poder do Lampião, tem a Gisele sendo detonada pelo Zé Love, tem... Ih, calma, vou te contar, mas vamos começar a falar da Luana e do sino, tá? Antes da festa, enquanto tava conversando com a Gisele e com o Zaque, a Luana comentou que bateria o sino se a Gisele fosse eliminada do programa, tá? Ela já deixou claro que esse sentimento de derrota aí é o que tá deixando a trajetória dela muito forte na fazenda. Então ela tá com medo, ainda mais depois que a Larissa saiu, que o Sacha voltou. Aí o Zaque disse assim, ó, relacionado aos seus amigos, infelizmente isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer muito de serem eliminados, mas, olha, se apega nas pessoas que você gosta. E a Luana falou, ah, nas pessoas que estão aqui, né? E aí a Gisele brincou, ela não faz questão de mim, não. E aí a Luana disse que, claro, que ela fazia e ela ainda falou, eu falei que se a Gisele saísse, eu ia desistir e bater o sino. Só que daí, ah, a Gisele disse que não, que isso só ia acontecer no final, porque ela não ia sair da fazenda tão cedo. Ela, no caso, Gisele. O Zaque disse também pra ela não desistir, porque com certeza ela tem uma torcida aqui fora. A Luana disse que acha que o Brasil odeia ela. E o Zaque disse que não é pra ela pensar assim, que cada um tem o seu público. Bom, Luana, na verdade, o nosso negócio é mais do que ninguém se importa. Desculpa te avisar, mas é o que a gente tem pra esse momento. Tá, bom, amanhã tem a prova de fogo, né? E já tem os poderes aí da chama do Lampião, aí as opções da chama laranja do poder do Lampião foram reveladas. E quais foram? A, anule todos os votos recebidos por um peão. B, escolha três peões da sede. Só eles poderão ser votados pra segunda vaga na roça, tá? A votação tá rolando lá no Kawai e fecha no domingo antes da prova de fogo. Eu gostei mais da opção B, tá? Achei mais apocalíptica. Gostaria da B. E você? Me conta aí nos comentários o que eu quero saber. Aliás, já deixou seu like? Clica aí em gostei porque é super importante, ajuda demais, tá? Bom, vamos pra festa. Todo mundo bonito, todo mundo feliz. Teve as minçãs cantando um sertanejo que a gente gosta. Só que a conversa que mais rendeu na festa tem a ver com o Sasha e com a Flora, tá? Por quê? Ela tentou se entender com o Sasha, que voltou da roça. E ele foi muito enfático sobre o comportamento dela e das outras pessoas do grupo também, tá? A Flora começou esse papo dizendo que ela é guiada pela própria cabeça, que o jogo é 100% individual, embora ela seja bem relacionada ali no grupão. E aí ela chegou a falar, acho que eu fui mal interpretada em alguns momentos sim. O jogo aqui é individual, então a gente tem medo de se queimar, tem medo de falar errado, de se posicionar errado. Mas isso não me resume. Não vou contra os meus princípios por ter medo de estar certa ou errada. Nem vou contra os meus princípios pra isso. Só que o Sasha escutou tudo isso que a Flora tinha a dizer e durante toda essa conversa dela, ela quer deixar muito claro que ela não tá indo pela cabeça da Suelen, que ela fez as coisas porque ela pensa e também não por ela ter medo de se aliar ao Sasha pra ser queimado ou coisa do tipo. Então ela quis dizer que o afastamento dela dele são pelos motivos dela, pelas coisas que ele fez e não pelo fato de ele estar ou não queimado aqui fora, tá? Só que o Sasha, ele não tava muito convencido disso. E ele escutou tudo que ela tinha a dizer, mas falou que ficou muito chateado quando ela se juntou com o resto da casa pra apedrejar ele em vez de dar um ombro amigo quando ele mais precisava. E aí ele chegou a falar pra ela, olha, o que me magoou foi que eu fiquei uns dias na cama com todo mundo cantando e eu pensei, bah, ninguém vai vir aqui me dar um abraço? Como amigo, eu não teria feito isso com ninguém. O Sasha também falou que sentiu que a Flora e a Suelen se afastaram dele exatamente disso, com medo de serem queimadas por alguma atitude negativa dele. Só que a Flora, ela disse que não. Ela disse assim, ó, o que ela falar não me resume, o que eu falar não resume ela. Eu falo pra uma galera isso. Tem que deixar claro que são pessoas diferentes com opiniões diferentes. O que ela tá fazendo, se tá certo ou errado, é problema dela nesse momento, tá? Só que daí, ela ainda disse que ela conhece a Suelen aqui de fora, tá? E que isso não interferia. Só que daí, o Sasha sugeriu que conversar com a Suelen e tal. A Flora sugere pro Sasha conversar com a Suelen. Só que ele disse que não, tá? O Sasha também usou essa conversa pra dizer que a Suelen precisa tomar cuidado com as pautas que ela tá levantando quando briga com ele. E ele, olha, ela tem que tomar cuidado também. Não é porque eu sou um homem branco que ela é uma mulher preta que ela pode tá me humilhando, me desrespeitando e achando que vai sair ilesa sim. Eu não vou falar nada, vou calar minha boca e ela vai se ferrar sozinha. Só que daí, a Flora falou que ela não é responsável pelas falas da Suelen, por mais que elas sejam amigas, e nem pelas atitudes da Suelen também, tá? E que quando falou dele, sempre ela falou com respeito. No fim da conversa, que foi bem longa, o Sasha disse que se fosse vacilão e tão vacilão como tá todo mundo pintando, em especial a Gisele e a Suelen, ele tinha sim sido eliminado na quinta-feira, tá? Ele pediu ainda pra que a Flora conversasse com a Suelen pra ela parar de falar que ele é o esquerdomacho. E ele disse que ele nunca conversou sobre posicionamento político dentro da casa e que isso ia ser muito prejudicial. Ele falou assim, ó, levanta uma pauta e segura a pauta, porque isso aí pra mim é uma hipocrisia do baralho. Ficar de papinho articulando o voto com ele, a Gisele vai se ferrar. Ela levantou pauta da amiga da sororidade e fica de papinho com a amizade com o cara que mais sacaneou ela no jogo, falando disso da Gisele. Por quê? Porque a Gisele tava conversando com o Zé Love, tá? Bom, no meio disso tudo depois, a Flora foi lá e contou pra Suelen a conversa. Então depois de ela conversar com o Sasha, a Flora vai pra Suelen pra contar tudo de forma resumida, as coisas que ele falou a respeito dela, tá? A Suelen foi muito clara e disse que vai se posicionar sempre de forma contrária. Ela disse, sabe que eu sempre vou chegar pra ele e falar? Meu amor, eu com meu jeitinho agressivo recebi dois votos, agressiva do jeito que eu sou. Mas pelo menos eu sou sincera. Ela tava lá falando isso pro Fernando também, tá? E aí o Fernando disse, sabe o que eu falei pra ele quando ele falou que todo mundo não gostava de mim e me achava uma cobra? Que se ferre, acha que se eu ligasse pra opinião dos outros, eu era quem eu sou e vestiria o que eu visto? Aí a Suelen falou que o Sasha foi falar de pauta e que ele falou, você fica levantando pauta. E eu, claro, meu amor, eu tenho uma pauta pra levantar. E aí o Fernando falou, hétero, branco, querendo militar em cima da pauta dos outros, esquerdo ou macho. E aí a Suelen falou, só se solidariza, só pode fazer isso, close errado. Aí o Fernando falou e o Fernando, que tava dando razão pra Suelen, ainda disse, gente, desculpa, mas eu prefiro mil vezes andar com o Love a suportar ele. Pelo menos o Love é mais tolerável, tá? Bom, só que falando do Love, ele acabou também expondo a Gisele e sem papas na língua, ele atendeu aí as aproximações dela durante a festa. E foi muito claro quando enfatizou que ela ajudou de forma prejudicial ele, né? Enfim, que ajudou a detonar ele. Quando insinuou, praticamente afirmou que ele era um homem agressivo e abusivo fora do programa. Com as esposas e com as mulheres com quem ele se relacionou, tá? Ela, obviamente, tentou fugir do que ela mesma disse ao vivo pra todo o Brasil. Só que o Love não deitou pra Gisele, tá? E ele falou na cara dela tudo que ela tinha que ouvir. Ele, olha, você me acusou de uma parada muito séria. E ela, olha, mas que eu vi naquele momento, mas depois você se arrependeu. E ele, tá, mas o lance é o seguinte, né? Agressividade é muito sério. Homem agressivo é muito sério. Sou casada há 10 anos, já tive uma esposa antes disso e não tenho um problema na minha vida com mulher. Aí o Gisele falou, mas eu virei e falei pro Zach, eu não gostei do que o Zé fez, quero falar pra ele. Aí o Love, pois é, mas tu foi lá e votou em mim. Eu expliquei tudo e ninguém me deu benefício da dúvida. Aí o Gisele, ah, a gente jogou pro público. Ele, tudo bem, se jogarem pro público, mas tu me acusou. Não só você, 12 pessoas me acusaram. Bom, essas foram as principais conversas da festa. Então o Zé Love conversando com a Suelen, pegando a cara dela e esfregando no asfalto. A Flora tentando se explicar pro Sasha, tirando um pouco o corpo fora, dando uma passada de pano, se afastando da Suelen pra não ficar ruim com o Sasha, mas o Sasha não engolindo isso também. Ela vai lá, conta pra Suelen que conta pro Fernando e aí vira essa confusão toda. Beleza, termina a festa, eles entram na sede e aí começa a função e o beijo do Zach e da Gisele, tá? Eles estavam fazendo um after intenso ali na cozinha, fazendo samba, pagode e tal e isso durou quase uma hora, tá? E aí, finalmente, a Gisele e o Zach se beijaram depois do apoio de uma galera ali da casa e, claro, uma grande troca de flertes entre os dois, tá? A Gisele tava tímida e depois ela foi até o quarto lá no escuro pra saber como seria de fato o beijo, tá? Acontece que a Luana viu tudo e, já que a Gisele decidiu beijar o Zach no pé da cama dela, uma treta começou. Porque, segundo a Luana, a revolta se deu porque, dias antes, a Gisele tinha contado pra ela que alguém tinha levado a informação de que o Zach achava ela atirada demais. O Zach negou, mas, mesmo assim, teve essa treta e esse desentendimento entre os três, tá? Vale lembrar que, quando eles estavam brincando lá, fazendo after, aquela coisa toda, a Luana já tava incomodada. Ela já tinha levantado porque ela tinha tentado dormir, não tinha conseguido por causa do barulho, então ela já tava um pouco irritada. E ela, então, fala que alguém contou pra ela que o Zach disse que a Gisele era atirada. Só que o Zach tá falando que ele não falou isso. Então, na edição de hoje, sábado, por favor, dá na Record. A gente quer o bar de alguém falando pro Zach, do Zach falando e de quem falou pra Luana. Se realmente isso existiu, queremos saber. Bom, aí a Luana disse assim, ó. Amanhã, não quero ouvir você reclamando que ele falou mal de você, porque você é uma cínica. Você veio dizer que ele falou mal de você e agora tá beijando ele? Agora vai pra cama dele lá, vai pra cama dele. Amanhã não venha perguntar se você tá errada ou cancelada. Aí a Gisele, mas eu falei pra ele. E a Luana, vá pra cama dele com ele e não me acorde mais. Faça esse favor pra mim. Daí a Gisele sai do quarto. Então, acontece o beijo na cozinha. A Gisele vai pro quarto com o Zach, beija o Zach lá. A Luana fala tudo isso, fica pistola. A Gisele sai do quarto sem graça e volta pra cozinha pra repercutir essa reação da Luana. E aí a Gisele fala o seguinte, ah, a Luana tá brava comigo. Ela falou, não falem que eu falei mal dele e que eu sou uma cínica. Aí o Zach é a Luana falando groselha. E o Love, mas quem falou alguma coisa? E a Gisele, alguém falou pra mim que o Zach falou mal de mim. Aí o Love, quem? Dá nome. E ela, não, mas é mentira. Aí o Zach, olha, a Luana acordou como se fosse a policial do bagulho, chata. Aí o Love, é, mas tem que tomar cuidado que tem muito telefone sem fio aqui. E a Vanessa, ah, a Luana atrapalhou o clima aí, hein? E a Flora, eu não sou esse tipo de amiga. E aí o Zach falou, chata, 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 insuportável. Acontece que daí, né, primeiro as meninas brigam lá no quarto e tal. A Luana sai do quarto, vai até a cozinha. E aí a Luana vai esclarecer essa história depois de ter escutado que ela tava atrapalhando o beijo da Gisele e do Zach. E aí ela revelou que se incomodou com o comentário da Vanessa, que disse de brincadeira que ela teria atrapalhado o beijo do quase casal. Aí a Luana falou, eu não atrapalhei tudo. Gisele vem depois encher o meu saco falando que o Zach tava falando mal dela e vem perguntar pra mim se ela passou dos limites. Antes que falem alguma coisa. Aí o Zach, tá, mas quem é que falou isso? Aí a Luana, ela disse que falaram pra ela. Aí o Zach, por que você disse pra mim? E a Luana, eu repeti pra Gisele, eu sou amiga dela, não sou tua amiga. Vale lembrar que no início desse vídeo era com o Zach que ela tava desabafando que queria bater o sino, tá? Aí ela, eu falei pra Gisele. Aí o Zach, você falou, ele fala mal de você. Aí a Luana, por que ela me disse? Vamos esperar ela aqui porque eu não sou palhaça, não. É nisso que o clima começa a esquentar entre o Zach e a Luana. Até a Gisele aparecer na cozinha de novo. E aí a Luana fala, Gisele falou que o Zach falou isso. Se você quiser ficar com raiva de alguém, fique com raiva dela e não de mim. Abri a boca e dizer que eu vim atrapalhar. Tu não tem uma cama? Leva ela pra tua cama. Me poupe. Vamos esperar ela? Aí o Zach saiu da conversa e disse, ah, que se lasque. E ela, eu me lascar? Aí o Zach, ô Luana, em algum momento, algum, eu falei que você falou alguma coisa pra alguém falar que você falou? E a Gisele, aí a Luana falou, mas foi a Gisele que me disse. Ele, mas não tô nem aí porque eu não falei. Só que a Luana continuou falando alto com a Gisele, dizendo que ela tinha que sustentar as próprias atitudes no jogo. Porque ela tava saindo como errada por defender a própria amiga, que até horas atrás tinha uma opinião duvidosa sobre o Zach. E aí a Luana pistolou, tá? Ele tá mandando eu me lascar por tua causa. Tu vem me dizer que o macho tá falando mal de tu e chega ali se agarrando com ele do meu lado e vem falar na sala que eu atrapalhei? Mulher, assume o que tu fala. Ela que falou. Manda ela se lascar e não eu. E você não venha dizer que eu atrapalhei nada não, porque quem atrapalha as coisas é você. Responsabilize-se pelo que você fala. Agora chega aqui na sala e fala. Ai, a Luana atrapalhou tudo. Fala agora pra ele. Gente. Acha que terminou? Não, porque daí as meninas foram pro quarto e o clima esquentou entre a Gisele e a Luana. Por quê? Porque com direito a ameaça partindo da Gisele, tá? Porque pra Gisele a Luana abriu a intimidade delas, né, e tal. E aí a Gisele tava expondo que ela tinha contado sobre o Zaque pra ela, né, e aquela coisa toda. E a Gisele, por que você tava nesse escândalo, Luana? E aí a Luana, por que você fica super mal no outro dia? No caso de ter ficado com o Zaque e tudo mais. E ela, não. No outro dia eu tava bêbado, hoje eu não tô bêbada e a gente tava lá fora gritando e pulando o tempo todo. Se for pra falar, vamos falar tudo então. Se for pra falar, eu vou falar. E a Flora, ih, caramba. E a Luana com a voz monça falou, tá, então vamos falar. E a Gisele, tu quer falar mesmo? Coisas que eu te falei como amiga? Você tá aqui gritando pra todo mundo, eu não falei nada de você lá fora, no caso da cozinha, né? Se eu beijei o Zaque foi porque eu falei pra ele antes. Zaque, você... É a Gisele contando. Zaque, me falaram que você falou que eu era oferecida. Quando a Nessa falou você atrapalhou, você deveria ter dito, Nessa, eu tô protegendo a Gisele, tá bem? Ela tá bêbada. Aí a Luana, não. Você foi lá fora e falou, a Luana reclamou. Eu ouvi. Aí a Gisele, Luana reclamou, é diferente de Luana, atrapalhou. E aí a Gisele ficou revoltadíssima, mas não contou de fato o que todo mundo queria saber, né? Qual era os babados que ela sabia da Luana. Ainda super pistola, ela mandou a Luana segurar as próprias picas ou então ela ia ablar tudo de uma vez. Gente. Aí a Gisele falou assim, ó. Se for pra falar tudo, vamos falar tudo. Você quer pagar de doida? Vamos pagar de doida. Eu sou tua amiga e não falo as suas coisas não, tá bom? E a Babi, tá, 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 tá. Vamos parar as duas. E aí a Gisele, o que você fez pra sair de lá pra fora pra falar bobagem? Você quer falar? Vamos falar. Se é pra falar a merda dos outros, a gente vai falar. Se é pra segurar as picas, você tá com medo de ser cancelada? Então vamos falar. Você não quer ser doidona? Não quer cuspir na cara dos outros? Vamos começar a falar? Continua falando? Não quer falar de mim? Eu não tenho medo não. Gente. Aí a Luana falou. Eu falo de você porque eu fico preocupada com a sua crise de ansiedade. E aí a Gisele se exalta e disse assim, ó. Eu fico preocupada com você, com as merda que você fez e ninguém sabe. Vamos falar então, você quer pagar de doida? Gente. Aí a Luana. Eu vejo você sofrendo e fico mal. Aí a Gisele. Então segura as tuas picas, se não eu falo as tuas picas. É melhor ficar quieta porque eu sei de muita coisa de você que acaba com você aqui dentro. E aí a Babi mandou as tuas sossegates. Tá? Então vamos segurar as picas. Chegou. A treta chegou ao fim. A Gisele e a Luana chegaram a rir da situação. Tá? Só que apesar disso elas decidiram dormir em outra cama. Porque elas chegaram a brigar estando na mesma cama, tá? Ah. O que é que eu vou te dizer? Aí o Gilson falou assim, ó. A cama tá ali, ó. Aí o Zaque disse, para de graça. Já falei que isso aí não é mais graça agora não. E aí ele começou a bater boca com a Luana. E a Luana, mas eu já pedi desculpa, Zaque. Eu fiquei com raiva por um equívoco. Se você não falou, então tá tudo resolvido. Eu já saí da cama. Aí o Zaque, quem falou que eu queria ir pra cama? Aí a Gisele disse, gente, era só um beijo. A gente deu um beijo na frente do público. O público aplaudiu, gostou do beijo e eu tava intimidada. Aí a gente foi dar um beijo no escuro pra ver se o beijo era bom mesmo. E foi só isso, tá? Aí a Gisele tava se arrumando ali pra dormir. Aquela coisa toda, mas não podia deixar de falar da best friend dela, né? Ela disse assim, gente, se a doutora Raquel, se ela tivesse aqui, ela ia estar passando mal. Meu Jesus, tem que dar replay e mandar no celularzinho dela. Ela ia ser a pessoa mais feliz com esse beijo porque ela sonhou com isso. Eu realizei todos os sonhos dela. Eita, mais. Bom, hoje a edição vai, né, tem que revelar, então, se o Zaque chamou a Gisele de atirada ou de oferecida ou quem inventou a história e levou até a Gisele. Bom, por falar na Raquel, na noite de ontem, sexta-feira, ela se despediu da Fazenda 16, assim, oficialmente, né? Ela foi retirada do jogo por recomendação médica na última segunda, como a gente comentou por aqui. E aí, ela publicou um stories mostrando o baú da Fazenda e se despedindo. Enfim, acabou. Meu coração está partido demais. Nunca imaginei que sairia assim. Esperava arrumar essa mala só em dezembro, mas Deus me deu a chance de viver novamente, tá? Ela já desabafou também sobre o problema de saúde que tirou ela do jogo, né? É a melhor sensação. Por um momento, pensei que não ia voltar. A Raquel, inclusive, agradeceu o programa, tá? Obrigada, Fazenda, por me proporcionar os melhores momentos da minha vida. Bom, segundo um relatório divulgado pela própria equipe da Raquel, né, depois de uma avaliação clínica, ela constatou que sofre de uma miocardite aguda, que é uma inflamação no músculo do coração, chamado de miocárdio. Ela recebeu alta na última quinta-feira, dia 10, segue em repouso e logo vai poder voltar pra casa dela em Salvador. Fechou, meus anjos? Pois então, eu te contei tudo, tim-tim por tim-tim, em ordem cronológica, agora você entendeu um beijo, entendeu a briga, entendeu tudo. Sabadão, tá bom? Te espero aqui no canal pra você não perder nenhum lance, então ativa as notificações, tá? Porque quando você menos esperar, eu posso aparecer com muita informação e tudo explicadinho. Deixa o seu like porque ele é super importante, bora me ajudar com essa meta de likes e eu te espero aqui no canal. Até mais, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho